Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um tutorial de maquiagem utilizando uma das palhetinhas de lançamento da Ruby Rose, é redondinha. Na verdade eu vou reproduzir minha própria maquiagem que eu liberei essa semana no Instagram, utilizando a palhetinha Burgundy. Acho que é assim que se fala, Burgundy. É uma opção de palhetinha que eu gostei bastante porque tem uns tons bem versáteis, quente, lembra uma coisa meio inverno. Daí que nessa maquiagem eu tentei usar quase que todos os tons de sombra. Até o final ficou com uma pegada meio romântica, meio rosadinha. Inclusive a ideia desse vídeo veio através de vocês que comentaram por lá, que queriam passo a passo com mais detalhes, mais devagar. Então eu estou aqui para trazer para vocês desde o início, até porque lá no Insta eu compartilhei apenas a preparação dos olhos. Então aqui eu vou compartilhar com vocês desde o zero. Vou começar aplicando o hidratante da Nivea, o nutritivo, que é um hidratante que eu tenho usado bastante. Até porque ele tem essa função não só de hidratar, como o pré-make, segurando a maquiagem e deixando a pele hidratada ao mesmo tempo. A base utilizada, Soft Matte da Ruby Rose Beige 4, espalhar com a esponjinha. Algumas meninas me perguntam se eu não tenho muita diferença dessa versão para a versão Natural Look. Confesso para vocês que eu não vi muita diferença não. Eu vou analisar um pouco melhor porque atualmente eu tenho usado mais essa daqui, até para poder conhecer. Mas eu achei que a sua textura é bem semelhante à natural, tem uma cobertura bem potente. Ela fica um pouquinho mais quente na minha pele, ela fica um pouquinho mais escura com o doxido, mas dá para utilizar. Só que eu sempre trabalho com aquela questão de um pó mais clarinho, né? Eu dou uma dosada na sua tonalidade. A todo tempo no vídeo vai aparecer porta aberta, porta fechada. Porque a todo tempo o bolinha pede para entrar, pede para sair. Corretivo, usei essa versão aqui da Playboy, cor 1. Já tem resenha aqui no canal. E eu dou umas batidinhas assim, ó. Vem de leve. Esponjinha novamente. Espalhada aqui básica. E agora eu vou selar esse corretivo e dar uma iluminada com o pozinho também da Ruby Rose. A versão Matte Touch, na cor banana. E essa parte eu compartilhei no vídeo que saiu antes. Que é sobre a melhor forma de aplicar pó solto, pó translúcido. Que inclusive eu fazia muito com a esponjinha. Dá um resultado bom sim, mas se a gente puder melhorar. Como eu disse para vocês, através de uma dica de maquiador. Vi que esse tipo de esponjinha mais suave deixa o acabamento mais abeludado. E assenta melhor o pó. Vi nos comentários que há várias marcas de make que vendem esse estilo de esponjinha. Essa daqui é da minha irmã que eu peguei dela. Vou deixar o link aqui para quem não conferiu o vídeo. Dá uma passadinha lá e vê que está cheio de dicas nos comentários. Maravilhoso vocês sempre comentando, ajudando a quem está assistindo. Vou deixar a pele assim por enquanto e vou partir para os olhos. É a Burgundy. Cada palitinha tem nove sombras. Essa no caso tem seis opacas e três cintilantes. Então eu vou começar aplicando o Prime. Baixinha fixadora de sombras. Ela fica aqui no meio. Eu já taquei corretivo em toda a pálpebra. Mas eu vou colocar para seguir a risca. Primeira sombra opaca que eu vou começar é essa daqui. É um dos tons mais claros. Ela tem um fundo meio alaranjado, meio rosê. E eu vou usar esse pincelzinho aqui que ele tem um corte central. Nas laterais ele meio caidinho. Não tem como dizer referência para vocês porque é um pincel da China. Mas pode ser qualquer pincelzinho de esfumar ou qualquer pincelzinho que tenha um corte diagonal. Eu começo concentrando essa sombra bem na diagonal, no canto externo do olho aqui. Bem de ladinho. Vou depositando, subindo um pouquinho mais além do côncavo. Já que eu tenho essa parte aqui gordinha e bem exaltada. Tem um ossinho aqui abusado. Então para que a sombra apareça um pouco mais eu subo ela um pouco mais. Trago só um pouquinho para dentro. Por enquanto eu estou só depositando, dando batidinha. Eu considero as sombras bem pigmentadas. Agora eu vou pegar esse tom aqui que ao meu ver é o mais intenso da palha. É uma sombra opaca de tom vinho. O pincel que eu vou usar agora é esse de esfumar da quem disse Berenice. E eu vou pegar essa sombra com bastante cuidado e vou esfumar por cima desse tom que a gente depositou no início. Vou dando... Deixa eu tirar mais o excesso que ficou bem pesado. Fazendo movimentos assim para dentro, circulares. Esfumando bem por cima. No vídeo eu até comentei lá no Insta que eu estou na fase de já puxar a pelinha. Porque a lei da gravidade está gritando. Aí a flacidez da pele da pessoa está começando a atrapalhar. Então eu puxo para facilitar e a gente consegue ver um esfumado melhor. Ó. A situação melhora. Já caidinha e marca até as linhas. Não sei se vai ficar exatamente igual, mais intenso, mais suave. Porém a ideia é a mesma. São as mesmas tonalidades, mesmo passa-masa. Agora com o mesmo pincel eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Que está do lado do vinho. Ele já é um tom um pouco mais fechado. Ó. Bem intenso também. E vou seguir a mesma dinâmica inicial. Vou pegar com o mesmo pincel de esfumada aqui de Sberenice. Depois está bem aqui no canto externo. Criar um ponto dramático aqui, ó. Só depositando. E eu vou esfumar com outro pincel um pouco mais limpo. Talvez essa maquiagem fique um pouco mais intensa. Porque eu estou sentindo que além dos pincéis já estarem sujos. A minha mão também está um pouquinho mais pesada. E vou esfumar essa sombra mais escura com o pincelzinho A11 da Maquilão. Vou esfumando movimentos circulares. Pus para dentro. Pus para cima. Vai esfumando. Apenas estou achando que eu subi a sombra de massa. Aqui que eu vou fazer. Pegar o pincelzinho de esfumar bem pequeno. E com esse tom aqui, beige, meio branquinho. Vou dar uma leve esfumada, bem de leve. Abaixo da sombrancelha aqui. Só para dar uma leve divisa. Que eu acho que eu pesei. Hoje eu estou empolgada. Vai ajudar até a deixar a sombrancelha mais arqueadinha. E um esfumado mais suado. Agora sim, vamos para a sombra que eu amo. Que é das cintilantes. O mais clarinho. O que tem o fundo meio rosê. Pigmentação super intensa, linda. E eu vou aplicar com o próprio dedo. Bem no canto interno, onde ficou mais clarinho. Ó, puxando aqui até o meio. Vai criar esse ponto de luz. Lindo. Vou dando só batidinhas. Puxando aqui até um pouco próximo da parte escura. Eu estou apaixonada por esse cintilante. Ele é lindo. Vou usar a mesma sombra. Aqui, ó. No cantinho interno do olho. Dá esse pontinho de luz aqui. Na minha opinião, faz toda a diferença. Estou aplicando com o dedo mesmo. Porque o pincel que eu usei para fazer isso aqui. Está todo sujo. Eu vou usar ele agora. O famoso pincelzinho caneta. Pincelzinho pontudo. Eu vou pegar todas essas sombras que a gente aplicou em cima. E esfumar nessa parte inferior. Vou só arrastando assim, ó. Bem de leve. Esfumando. E unindo aqui, ó. As sombras que já estão aplicadas. Fazer com todas as tonalidades. Vai dar um ar de continuidade. Uma dramatizada. Máscara para cílios. Volume extremo. Linha make with boticário. Só algumas camadas de leve. Porque em seguida eu vou aplicar os cílios coxiços. É uma máscara que eu adoro. Ela não dá tanto volume como promete. Mas sim. Deixa os cílios super alongados e curvados. Cílios aplicados. E eu usei um dos meus favoritos da vida. Da Kiss New York. Modelo Alnaturale 03. Dá um destaque. Ao mesmo tempo não é nada muito carregado. E vou deixar linkado aqui um vídeo atualizado. Onde eu mostro as formas. O qual eu aplico os cílios coxiços. E acho super prático. Tem duas dicas bem bacanas. Agora vou finalizar a parte da máscara para cílios. Cílios inferiores. Porque em cima eu já apliquei. E a danada da bateria está acabando. Então toda hora eu estou tendo que parar. Enquanto isso eu adiantei. Vocês já repararam que eu usei até mesmo a blusinha. Para compor. Que eu estava usando no dia daquele vídeo do Insta. Agora vamos finalizar a pele. Vou varrer logo esse pozinho. O contorno está praticamente feito. Depois que a gente sela essa parte. E daí que facilita. Vou aplicar esse pozinho aqui na cor 06 da Mahave. Meu é velhinho. A tampinha não se aguenta. Pincelzinho F25 da Ruby Rose. Que tem um topo arredondadinho. E eu gosto de aplicá-lo. Seja para fazer contorno. A blush. Esfuma maravilhosamente bem. Fica aqui no queixinho. Topo da testa. Blush paletinha. Berry Cheek. Também da Ruby Rose. O tom laranjado. Essa paletinha aqui é na cor 4. Quase uma make Ruby Rose. Fazer o que? Se a maioria dos produtos que estão aqui são dessa marca. Gosto. E uso bastante. Agora vou aplicar iluminador. HD Glow. Pó iluminador da Ricoche. E é um iluminador muito lindo. Glamoroso. Vou pegar esse pincelzinho aqui mesmo da Ruby Rose. F04. Sente esse glow lindo. Também tem resenha já desse produto aqui no canal. Ele tá. Pesei. Para finalizar. Batom na cor Candy Vivi. Batom em bala mate. Da Belle Angel. E no dia eu não tinha muita ideia de qual tom utilizar. Mas quando apliquei esse aqui. Eu vi que realmente ficou lindo e combinou. E esse é o resultado final da maquiagem. Utilizando somente a paletinha Burgundy. Da Ruby Rose. Reproduzindo a maquiagem que rolou lá no Instagram. A pedido de vocês. Espero que tenham gostado. E não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se você gostou desse tutorial. E para quem perdeu. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo. O qual eu e minha irmã. Fizemos uma maquiagem. Cada uma com uma paletinha. Rolou tutorial com a Natural. E tutorial com a Desert. Eu usei essa daqui. Claro. Minha favorita. Então é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.